Pede, vem só pro baizinho, paga o pau é o likezinho, nós tá envolvido tudo, paz sacera pra mim Pede, vem só pro baizinho, paga o pau é o likezinho, nós tá envolvido tudo, paz sacera pra mim Da hora demais você, manda um salve pra galerinha de casa aí ó Um salve salve família, tô aqui mas não tô, tô nervosa mas vamos lá né, daquela forma É mano, satisfação mano, satisfação Você já batalhou na BDA, cheio de gente em volta né mano Exato, exato Você é monstra véi, tamo junto, fala um número aí, de 1 a 3 Eu quero 2 Cola pra cá, GA Essa batalha vai ser da hora meus amigos, eu tô vendo previsão de fatality Previsão de fatality na casa, o bagulho vai ficar doido E aí meus queridos, cês estão bem? Ai que susto É como ele vem Não, cê vai ter que cantar Chega, chega, vem, 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 vem Boa noite Onde que eu olho aqui, caralho, tá parecendo pó de pá hein mano Cheio de câmera né pai, mano só pra galerinha de casa Aí boa rapaziada aí de casa, boa minha mãe que tá vendo aí se eu falar alguma besteira aí, tá ligado Desculpa de início já, se eu falar alguma besteira E aí, quem começa? GA versus Jualtão GA começa, bate e volta 4222 E a plateia quer o quê? Sei o quê E se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Demorou GMA já começa E sem maldade, meu, mano, eu vou falando, vou demonstrando como vou Eu vou demonstrando rimando, meu, mano, sem maldade, aqui no Procd Da hora o seu Jordan, mas só rima boa, cadê? Tipo Kevin Durant, cê não ganha nem os play offices GMA MC ri, mas não tá de home office components Sei lá Quatro versos Cê vê, cê sabe, que aqui é sem limite Cê tem que entender que fazer rap é muito menos do que Dream MC de pandemia, não tá sabendo o que fazer MC de Discord, MC de RC Demorou? Já era disso, você não sabe Já MC já vai rimando, truta aí cê bate a nave Aí cê bate a nave, faz o verso bolado, rimo inca, dá detalhe Pra você ver, cê sabe que o verso convém Só que eu fiz meu nome na rua e isso que você não tem Fez seu nome agora, sem maldade Eu já vou rimando, meu mano, demonstrando que eu tenho habilidade Não tô entendendo o beat, mesmo assim não quero hype Cê tá falando o que? Eu sou nacional, vai ser no Skype Sabe, faço o verso que compreende, é tipo Se não foi MC de trap, não entende, qual foi? Cê sabe que aqui cê é moleque? É o tipo de MC que treme já no boom bf Sabe o que eu não entendo? Mó falência, filha da Dilma, porque sua mãe saiu da presidência É isso que eu não tô entendendo, cê é maldade, fora Bolsonaro Já MC vai rimando, meu mano, vou agora fazer um jantar Mano, cê sabe, eu faço aqui no, ó Cê sabe, eu tô rimando e de você eu tenho dó Você não tá entendendo, eu faço o verso que já constou Não tem vergonha de mandar a mesma rima que seu amigo mandou Ó, que que é isso? Isso é o fim do round Primeiro round na casa Vamos que vamos Meu parça GA atacou Minha parça Ju respondeu E você de casa se comprometeu Vamos participar da enquete aqui, ó Você é o jurado da noite Sem crise Escolha um MC aí, ó Clica aí, ó Assenta o dedo na telinha, tá? Na telinha que é pra assentar o dedo, velho Não vai pensar besteira não Na telinha, assenta o dedo aí, ó Clica no MC que cê achou que foi mais bravo, beleza? E meus queridos Tá rolando aí doação, tá? Pro campeão de hoje Esse QR Code aqui, ó Esse QR Code Ô, é aqui, velho É que isso? Esse QR Code aqui Vai te levar A doação De qualquer quantia Pra você fortalecer o campeão de hoje Já temos mais de 250 reais doados Pra noite de hoje Então Cola com nós Se você quer fazer por Pix A nossa chave Pix é BatalhaAldeia Arroba gmail.com Não é batalha da aldeia É batalha aldeia Arroba gmail.com Nosso Pix Chega Doa mesmo, velho Qualquer quantia Pra ajudar os MCs de hoje Beleza? Vamo que vamo Bora que vamo Bora 1 a 0 Ju Altão GA Terminou Não, Ju Altão terminou É isso Pode colocar aqui Deixa que eu te ajudo Ju começa Ju começa Vamo lá DJ Hei Hei Ai Ai Quando você tem conhecimento na mente Coisa que você não tem Sabe que eu tô te explicando, mano, aqui faço frio Porque sim, mano, quando eu rimei na Laude no Cazoo Eu já bati Isso que você não tá entendendo Faço o verso aqui que é honroso O cara na mar é o cara de pau Repete, rima, impede, capoeira de novo Que que cê tá falando, mano? Você tá falando, é com o Bob? Já a MC vai rimando, mano Sem maldade, o seu jeito é muito snob Cê tá de tênis, antes tava de chinelo Sem maldade, eu sou freestyleiro Jordan pode sentar, dá-luzal Bagulho é chinelo, tipo brasileiro Rimando, mano, tá ligado no tru Já a MC te manda pariu Já a MC vai rimando, meu mano Cê tá ligado, sua mente colidiu Minha mente colidiu Faça esse que é o que eu ceder Cê tem que entender que pra sua mente colidir Cê nem precisa bater Sabe o que que você tá entendendo? Faço o mano aqui, cê sabe que é perverso Tem que entender quanto tempo de batalha E você ainda não aprendeu a contar verso? É, essa rima é da hora também Sem maldade eu já vou rimando E nem maldade, meu mano Você tá ligado que eu vou chegar continuando E se... Vou rimando, meu mano Cê tá ligado, cê é idiota Não sei contar, não sei mais rimar Porque você rima direto E não rimando pra cota Nossa, vai desculpar por ser um bosta Faço freestyle bolado Tô rimando Cê sabe que eu tenho a proposta Eu não tomo a cota sem rimar Faço freestyle, meu mano Fiz vários freguetes Não justifica a sua, sua Porque eu tava em casa E fiquei sem rimar uns seis meses Da hora, igual todo mundo É pandemia, isso é normal GAMC vai rimando, meu mano Mostrando agora no instrumental Só que pra mim não é só batalha E pra você não é só RC Você faz batalha Eu faço estúdio e outras fitas Sempre existe mais dinheiro a fazer Nossa, parabéns Faço freestyle, meu mano Que eu não avacalho Você tá inventando desculpa Memu, hoje cê sabe Que eu tive que vir do trabalho Isso que você não tá entendendo Faço freestyle, essa aqui é a parada Tem que entender Que tá todo mundo um pouco se fudendo Se é que você tem uma dupla jornada Cê tava no trabalho Da hora, meu mano Da hora seu job Da hora, moleque Cê tava no trabalho Eu sei que cê tava no trabalho Tô quim de armar, jegue É, só dá de dia Não dá de noite, não GMC chega aí, tranquilão E sem maldade Eu vou rimando Tá ligado, mano Uma satisfação Nossa, quer falar disso Tô parecendo o árbitro, né, velho Tá, porra Só que, ó Já era Segundo round na casa Minha parça Ju atacou Meu parça GA respondeu E é poucas ideias Você de casa participa da votation É isso, irmão Eu tô fazendo aula de inglês Existe votation? Não, né? É votation É votation Nossa, mas Mas é vot, vot, não é? Não, é inglês, não é vot? É vote, né? Não, vote é bago de choque, cara Aí, não é Ai, caralho Sou, sou Aulas de inglês com Bob13 de GA Contrate nós aí Bom jeito de você não se formar Teacher Galvão Eu faltei na aula hoje Ai, será que os mano Tá criticando nós lá em cima? É mesmo, ó A gente tá Tô sentindo que vocês Tão falando mal de nós, tá? Vamos que vamos, galera A votação tá constando Joutão Próxima face Hoje é Não tem que criticar vocês Tem que criticar o sistema De ensino brasileiro, né, mano? Isso mesmo Que não sabe como que fala A vota em inglês Ah, mano Que vergonha, mano Pra mim vai ser sempre vot Que vergonha Aí, galera Não é por nada não, mano Eu aprendo inglês Desde o prézinho, mano Eu faço aula de inglês Desde o prézinho Até hoje Não saiu do verbo To be, mano Tá ligado? Go to be Pede bem só pro vizinho Paga o pau e o likezinho Nós tá envolvendo tudo Passe essa cena pra mim Pede bem só pro vizinho Paga o pau e o likezinho Nós tá envolvendo tudo Passe essa cena pra mim Pede bem só pro vizinho Paga o pau e o likezinho